Se eu contar a conversa que a gente teve antes do jogo, acho que eu vou ser cancelado pela internet. Ah, ia dizer conta? Então, acho que não. Não, não. Estou cancelado e eu estou exagerando. Tipo assim, a gente... Geralmente, a gente tinha um esquema, tá? Nas conversas de time. Falava o Alex primeiro, falava o Peter e aí falava eu. E aí a gente ia para o jogo. Eu acho que esse foi o último evento que a Green Room não era no hotel. Vocês ficavam indo para a venue e voltavam para o hotel. É, a gente ficava na venue, é. Era bem legal esse esquema, inclusive. Conversei muito com um cara da van que sempre levava a gente. Era sempre ele que era com a gente e eu conversava muito com ele. George? Não. George. George. A conversa que a gente teve antes foi tipo assim. O Alex fala, não, é DG. Cara, Cid 1 da China. A gente vai entender como o campeonato funciona. Iram. Não, mano. Cid 1 da China. Favorito do Mundial. Guys, a gente tem a chance de pegar a maior informação do campeonato logo de cara e entender como o melhor time joga para jogar os próximos jogos. Era assim, vamos levar um pau nesse para absorver. O Peter, o mesmo discurso. Aí, chegou na minha vez. Eu senti que todo mundo olhou para mim com uma cara de tipo, mano, você vai mandar bem, né? Aí eu falei, guys, esse jogo aqui a gente vai usar para aprendizado. É sério, mete essa. Experiência, experiência. Aprendizado para os próximos jogos, a gente detonar os caras. Entramos no jogo. Xabau, xabau, xabau. Não, não. Primeiro, primeiro, no draft. Passou tudo. Passou tudo. Passou Nar, passou Lissin. A gente, não. Lissin, calma aí, que tem um negócio do Lissin. Passou Sindra. Passou Sindra. Eu já olhei para o Tokio e o Tokio já se ajeitou na cadeira assim. Falou, opa, vai ter jogo. Porque Sindra era roubadíssimo na época. Sim, sim, sim. A única resposta para a Sindra era a Vlad. Só que o Tokio se treinou contra quem? Ele treinou contra o Xiaohu. E contra o mid da Samsung. Quem que era? Não era o Crown. Não era o Crown ainda. Era o que... Era o que era reserva da SKT? Ele foi para a Samsung? Foi assim que o Ambition... Ele ainda era da SKT em 2016. Foi assim que o Ambition mudou para Django. Não, ele não era mais SKT. Ele ficou só em 2015, que era o Pau. É. Não era o Pau, não era não. O Pau era da EDG nessa época. Ele treinou contra o... Ah, tá. Você perguntou da... Foi o Pau. Achei que era do mid que jogaram contra. O Tokio treinou contra o Xiaohu de Sindra contra a Vlad e contra o mid da Samsung de Sindra contra a Vlad. Eu lembro desse jogo. Em 2016, né? É. Não era o cara que jogava de azir pra caralho na... Não lembro se era o Crown. Eu acho que era o Crown. Não, não era o Crown. Não. É o jogo que eu estava procurando aí, mas... Estou procurando. Era um nome meio grande. Não sei o que é lá. Não era o EasyHum. EasyHum. Eu achava que era o EasyHum. Não era o EasyHum. Não era o EasyHum. Era esse que eu estava pensando. O EasyHum era o reserva do fake reserva. É isso. Eu achava que ele já tinha saído nessa época. Porque ele foi para a China depois. Não, não, não. Eu acho que é 2017. Nenhum outros nomes aqui. Ace, Blitz, mas acho que nenhum desses. Não. Enfim, ele treinou contra o mid da RNG, que era o Xiaohu, e contra o mid da Samsung. E assim, o Tokers, ele era absurdo de cindra. Parecia que o Q dele era teleguiado, pô. É sério. O cara, ele chegou no Mundial, ele estava destruindo. Nessa época, ele era o melhor do time by far. O Tokers, ele era tipo, mano, você olhava, você falava, caralho. Mechanics. Mano, imagina esse cara na leque. Ele destruía a leque. Eu achei muito que ele ia para fora. Nessa época, eu pensava comigo, mas ele falava, caralho. Olha como é fácil jogar com Tokers. Porra, o cara destruiu o jogo. O Zao estava bem também. A botlane, eles tiveram muita dificuldade, porque a gente caiu num grupo foda também. O grupo que a gente caiu foi pesado. Foi pesadíssimo. Eu dei aquela entrevista no Depois do Nexus, estava todo mundo xingando o Mikael Jox. Eu falei, cara, desculpa aí, PBO e o Oss, mas na época eu usei vocês de exemplo. Mas não foi com maldade, não é? Porque se vocês são ruins, não. Porque foi o primeiro nome que vinha na cabeça. Porque eu falei, cara, os caras estão jogando contra o Forgiven e Vender, Meiko e Deft, e no Brasil eles treinam contra o PBO e o Oss. Como é que você quer que o cara ganhe? Porra, é difícil. É difícil. O Mikael, ele ganhou muita botinha do Uzi. Ele gava assim, gava em kill. Ia olhar, o Uzi estava 0 barra 10, 700 gols na frente. Era sempre assim. Um trilhão de farm. O Mikael solou doublelift, o Mikael fez festa mundial em treino. Mas enfim, passou a Sindra, aí a gente já ficou, opa, passou a Sindra. E vão responder de Vlad. Pegaram o Vlad, falou, opa, pegou o Greaves. Eu falei, esse Greaves aí, não sei não, hein? Beleza. Passou o NAR. Pegou o NAR. Ashe do Mikão, Brown do Jockster. Falei, pô, a compra está bonita, hein? Chegou no Peak da Jungle. Aí eu olhei o draft. Eu falei, eles banheu o Elise, eles banheu o Heksai, Nidali está banida. Eu falei, caralho. O que eu jogo? Eu não tinha jogado de Lissin tinha seis meses. Solo Kiwi. E treino. Eu fiquei seis meses sem jogar de Lissin. Pô, Lissin tinha um champion que... Foi, não. Lissin tinha um champion que você precisa de prática. Aí eu falei, pô, me dá a Evelyn. Que era a Evelyn antiga, eu era bom de Evelyn. Um champion que não precisa de tanta mecânica e tal. Minha pulta tinha sido reduzida pra caralho. Aí o Alex olhou pra mim e falou, não acho a Evelyn boa aqui não. O Tokas também. Eu tenho essa cena muito nítida. Ele falou, sei se a Evelyn é boa aqui não. E Lissin. O Tokas deu a ideia de Lissin. Aí o Alex falou, Lissin, eu gosto. Ele assim, mãozinha no queijo. Ele falou, Lissin, eu gosto. Aí eu falei, mano, eu não queria falar que eu não tava confiante com o champion, tá ligado? Pô, tamo ali no draft, não vou passar de confiança pro meu time. Aí eu falei, não, acho que eu prefiro o Evelyn. Acho que a Evelyn é melhor aqui. Aí o Alex falou, não, 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 não. Vai de Lissin, vai de Lissin, eu confio em você. Faltam, tipo, 10 segundos. Aí, no que ele bateu no mão, falou, eu confio em você. Aí eu, até eu na reação na câmera, fazia assim, não, Micão, então loca essa porra antes que eu mude ideia. Eu faço isso na câmera. Aí o Micão só loca, Lissin. Aí, eu olho e falo, caralho. Vou jogar de Lissin contra o EDG, vou levar um pau. Mano, primeiro jogo mundial, eu contra o meu ídolo, melhor time do campeonato, favorita o título, que o time joga há seis meses. Pronto, vou virar chacota nacional. Fudeu. Era isso que tava passando na minha cabeça. Pô, entrei no jogo, eu olhei pra minha mãe, meu outro era assim, ó. Sério, eu tremia, eu tremia. Porque, porra, jogando mundial, primeira vez. Clear love. EDG, time favorito pra ganhar o título do mundial. Lissin. Tava de Lissin. Eu olhei e falei, caralho, quanto tempo que minha mão treme, né? Pô, tava tremendo, pô. Começou o jogo. Micão, eu jogo que você morre e bote. Ele falou, acabou. Death já saiu com a kill. Não, mas acabou. Acabou, pô. Mio, mio, mio. Aí, eu tô olhando assim, o pé, enfim. Aí, o Micão falou, tem uma wave grande aqui. Nisso que ele fala da wave, ele falou, tão trolando, tão trolando. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí, eu falei, tô indo, tô indo, tô indo. Aí, o Jock, você falou, tem o arde. Eu falei, pinca. Aí, ele limpa o arde e eu passo. A gente dive a bote, double kill. Aí, se a gente fosse melhor, o jogo tinha acabado ali. Só que aí, eu olhei o killer love e falei, vou encecar. Encecar, meu amigo. Vou encecar o killer love. Encequei o killer love. Aí, foi 3 por... Foi 3 por 3. Uma play que era 2-0, foi 3 por 3. Pô, fizemos merda. Mas, na hora, todo mundo, caralho. Encecou o killer love. Que foda. Enfim. Aí, começou. O Toker salvou o Zal no top. Que o Zal ia morrer. Aí, o dive a top. 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 Aí, o Zal kill, 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 kill. Aí, o Zal, tipo assim, acertando tudo de nar, max range. Caralho, caralho, caralho. Mano, teve uma hora que a gente olhou o jogo. Sem sacanagem. A gente deu uma respirada. A gente olhou assim. E alguém falou. Acho que foi o Jock, sabe? Que falou. Rapaziada, dá pra ganhar isso aqui. Mano, nessa hora, eu juro pra você. Todo mundo se ajeitou na cadeira. Falou. Mano, vambora. Vambora, então. Vambora, então. Vambora que a gente vai ganhar essa porra. Vambora, vambora. Só que eu nunca joguei contra um EZ tão filha da puta quanto o Deft. Porque ele acertava tanto que na gente que a gente tinha que base. O Deft é imbecil, cara. O Deft é muito bom. A gente ia acertar o mapa e ele mandava a gente base. A gente não conseguia terminar o jogo. O jogo tava na nossa mão e a gente não conseguia terminar. Até a hora que o Mikão acerta... O Tokers acerta um stand de síndrome no EZ. Ele gasta que é CS nem sei porquê. Flecha. A flecha pega o E dele e eu consigo tagar o cara no quê? Eu ainda, de brinde, chuto o cara no Vlad. Eu não mirei no Vlad, tá? Foi só no bolo. Eu não mirei no Vlad. Ele só foi andando pra frente e tomou o meu MESSEC ali. Tomou de revésgueio. E adicuei o jogo. Acabou o jogo. Quem disse que eu tava entendendo alguma coisa que tava acontecendo? Eu tava com o microfone... Tava em choque. Ó, eu tava com o microfone do Legends Rising aqui atrás. Aham. O Zao começou a pular em mim. Eu segurando o microfone e segurando o Zao. O Zao meio que caindo, meio que em pé, segurando o cara, ele caindo na minha cadeira. Eu olho pro lado, tá o Mikão socando o Jocs e uma putaria do caralho. Eu olho pra trás. Tá o Alex e o Rami invadindo o palco, dizendo que eles nem podiam estar ali. Eu olho pra frente, tá a torcida americana que nem sabia quem a gente era. Enlouquecida. Invadindo o palco assim, caralho, segurando os caras ali. Eu olhei aqui e falei, caralho, que tá acontecendo? Eu rodando o palitorno na equivocada. O que tá acontecendo? Aí chega o Alex, me abraça, o Ram. Ele me falou uma parada antes do jogo começar, que ele chegou pra mim e falou, mano, eu tô te acompanhando há dois meses. Eu até me arrepio em lembrar disso. Tô te acompanhando há dois meses. E eu falo com tranquilidade, você é melhor que esse cara. Vai lá e amassa ele. Ai, caralho. E eu amassei o cara. Eu falei, mano, o Ram, ele chegou, a primeira coisa que ele falou, eu falei que você era melhor que ele. naquele momento, filho, meu mundo, porra, meu pau foi lá na lua, filho. Porra, naquele momento, caralho. O céu era o limite, meu irmão. Aí a gente tava comemorando e tal, o juiz me chamou. Aí eu falei, porra, fiz merda, né? Vai brigar porque o Alex invadiu o palco. Aí eu fui lá, dei entrevista em inglês no palco do Mundial. Falei, caralho, dei entrevista em inglês no palco do Mundial, que foda. Voltamos pra sala de jogo, tava todo mundo, tipo, comemorando. Eu olhei pra todo mundo do time, tava todo mundo assim, ó. Em choque. Sem entender o que tava acontecendo. Porque, mano, é tanta adrenalina que acho que você fica meio anestesiado. Fora de si, mano. Sim, sim, sim. Com certeza. É, fora de si, mano. Tipo, eu fui pro hotel depois e, mano, parecia que o jogo não tinha acabado ainda. Eu tava num estado de êxtase que nem eu tinha entendido o que aconteceu. Só que qual foi o problema? A gente era muito amigo. Apesar de a gente brigar muito e era muito amigo. Então a gente se zoava pra caralho. Só que o Micão e o Jox estavam passando por um momento muito difícil. Já há um tempo. Já há um tempo. Eles estavam sendo muito rateados. Sim, sim. E sem razão. Tá? Sem razão. Muito pelo meme do Micão fora de posição. Exato, exato. Muito pelo meme. Concordo. Foram muito longe que sair. O Micão não merecia todo o rate que ele recebeu e o Jox é muito menos. Cara, o Micão é um cara que ele tem, hoje em dia, assim, um reconhecimento muito abaixo do que ele merece. Pra caralho. Muito abaixo. Também acho. Muito abaixo. Também acho. O Micão, porra, um cara que dispensa dispensa elogios. Sim, cara. E a gente começou a treinar e, porra, eles estavam treinando contra bot lane difícil, mano. E era um meta que a gente não conhecia. Meta de Nami, de Karma. A gente não conhecia. A gente foi aprender lá. Os caras já sabiam. Já estavam calejados. E aí eles morriam o bote. Aí o Zao já metia um. E aí, de novo, hein? E a gente rindo. Tá, o Zao zoando. Só que, porra, se entrava no Twitter, era só pessoal elogiando eu e o Zao e xingando o Micão e o Jockster. Sim. Só que a gente, na hora, não pensou nisso. E a gente zoando. O Zao zoava, eu zoava. Tipo, no review, a gente via porque que o bote ali morreu. Aí eu já falava, mas isso aí é padrão, né? Zoando. E pra gente era normal. É, mas isso vai machucando, né? Só que a partir daquele momento, não era mais pra ser daquele jeito. Só que aí o Zao não teve sensibilidade. Eu acho que o Zao, até hoje, ele não se tocou tanto disso que aconteceu. É que ele é uma pessoa mais na dele, mais introspectiva. Eu, assim, o Tokers, eu lembro que na época ele chamou a minha atenção. Ele falou, mano, você tem que parar de fazer isso, os caras estão ficando putos, só que já era tarde. E eu vi que o Tokers ficou muito chateado comigo nesse... Depois, né? Do campeonato. E na hora, eu nem dei bola. Só que depois de um tempo, eu entendi. Porque eu virei e falei, porra, a gente foi bem sensível. Tá ligado? Em zoar os caras. Sim. Porra, a gente estragou o campeonato que eles podiam ter voltado. Não foi por isso que a gente perdeu os outros jogos, não. A gente perdeu os outros jogos mesmo que a gente era ruim. Foi isso mesmo só? Foi, a gente era ruim. Tipo, o jogo do Skarner, eu não queria Skarner. O Alec sabia que eu não queria Skarner. Você deu menos de mil de dano? Eu não sei disso. Eu estava de Skarner contra o Tanquente que ruxava o QS naquela época e com a sua pele. Era impossível jogar. É impossível. Eu lembro que eu assisti nesse jogo, eu estava hypado porque eu falei, E virou um meme. Os caras ganharam da gente na final, mas eles estão representando. Os caras picam. E eu lembro quando você pegou o Skarner, eu parei e pensei, vocês pegaram, né? Não tinha como jogar. Eu falei, velho, porque literalmente é o meu champion. Eu falei, cara, ou o Revolta sabe de algo que eu não sei. Não tinha como jogar. Porque era Keaton. Isso foi o segundo jogo logo? Foi o segundo. Acho que foi. Foi na sequência. Não, não, não. Não foi, não? Não, o segundo jogo foi o jogo que eu peguei ele sim em cima de uma Nidalee e eu encequei o cara também que a gente quase virou o jogo. Ah, teve esse, é verdade. Esse foi o terceiro. É, foi o jogo que a gente jogou com o Joxster de Bardo que a gente quase ganhou o jogo. Com o Joxster, acho que foi ou contra Bardo, não lembro. Mas eu lembro que o Joxster jogou muito de jogo que tinha um Bardo no jogo, mas a gente perdeu. E aí teve o jogo do Scar, né? Que era Keaton e KK. Eu não queria o Scar, né? Era tipo Keaton e o Scar na Cassopeia. Eu só chego na Keaton e na Cassopeia de flash, sendo que tem o Mead na Cassopeia e um TK do lado de KSS. Era impossível de eu jogar o jogo. E ainda virei meme por causa disso. Mas eu não queria o champion. Ele estava aparecendo na época, né? Acho que por isso que o Alex... Estava funcionando para a gente no treino. Porque senão estamos contra aquela situação, né? A gente nunca tinha jogado aquele cenário. É, é o cenário rápido. Keaton ainda assim, ó. É. Então, tipo assim, acabou que a gente pegou. Mas enfim, a gente perdeu os jogos, tal. Voltamos para o Brasil depois do Mundial. E aí começou. Mas peraí, lá no Mundial, eu não sei se é verídico isso, né? Mas foi uma coisa que ouvi. Era isso que eu queria perguntar, se podia falar ou não. Mas rolou uma situação parecida com o que você escreveu antes. Tipo, alguém não queria jogar. Tipo, o negócio desse assim. Tipo, acabou. No Mundial eu não lembro disso, não. Não? Não. No Mundial eu não lembro disso. Ah, então foi isso. Já tiveram vários episódios em treino em que a gente virava e falava, alguém virava e falava, não quero jogar mais. E aí a gente cancelava o treino. Mas isso não foi uma pessoa só, não. Isso aí eu já fiz, Zal já fez, Toca já fez, Jox já fez, Micão já fez, todo mundo já fez isso. Provavelmente estão confundindo com o IWCQ. Provavelmente. Você contou e eu não sabia. Então provavelmente era essa situação. Provavelmente. Sim. Que eu estava mais em cima. Sim. E a vitória de vocês do EDG foi tão hypante que assim que vocês ganharam, eu lembro que a gente estava na arquibancada do lado, o palco estava aqui e a gente ficava aqui, o cast brasileiro. E aí o pessoal da Riot Brasil estava lá. Assim que vocês ganharam, eu lembro, eu não lembro quem foi, eu fui o Maca. Eu lembro de olhar o Denola, o Denola assim, vibrando assim, levantando o Denola. Ele era uma pedra. O Denola, ele era uma pedra. A gente que eu olhei o Denola gritando para a cara, vai caralho, que dá hora. Eu estava girando o paletó, tipo, é caralho, o Tiago na época, tipo, porque ia sair da transmissão. E eu lembro que eu acho que foi o Maca, ele entrou no celular e falou, tipo, vamos comprar as passagens para Chicago já. Caralho, Chicago, porra, próximo de estilo. E aí os caras, mas perdemos tudo. Mas foi só porque vocês eram ruins mesmo. Então assim, entre aspas. Só porque a gente era ruim. Só porque a gente era ruim. Mas nada mais. Pelo menos na minha visão, na visão das outras pessoas pode ser diferente, mas na minha visão não foi nada disso. Mas você falou que o time acabou aí. O time acabou ali porque ali foi o começo e a gente não reconheceu. A gente geralmente sempre reconhecia quando a gente estava passando da linha. É o começo dessa situação de zoeira que você falou? É o começo do fim. Mas foi isso específico ou mais coisa? Não, foi isso. Foi tipo, a zoeira durante o campeonato inteiro, a gente não reconheceu isso, não pediu desculpa para os dois. O que eliminou a exódia inteira então foi esse negócio de uma zoeira. É porque a gente já era um time que gerava muito estresse. A gente tinha espaço para esse tipo de coisa. E quando a gente fazia, a gente se desculpava. Só que isso passou despercebido. A gente, que eu digo cinco. Isso passou despercebido para mim e para o Zal. Isso não passou despercebido para os outros três. Claro, porque os dois estavam sofrendo com isso. O Tokens nem tanto, mas o Tokens ele estava num ponto mais neutro. Entendeu? E aí começou. Porque a gente não tirou férias em 2015. Ah, é verdade. É verdade. A gente não tirou férias em 2016. Quando a gente voltou do Mundial, a gente tinha um campeonato para jogar dois dias depois, que era a IEM, se eu não me engano. Quando a gente jogou a IEM, classificou, foi para Paris. No que a gente voltou de Paris, que a gente classificou também para Oakland, a gente foi direto de Paris, desceu do avião. O Lucas Simon falou para a gente, você tem BGS, você tem que ir. Verdade. A gente desceu do avião, eu e o Micão, a gente não dorme no avião, tá? Nessa época a gente não dormia. Então a gente passou o voo inteiro, virado. A gente desceu, foi para casa, desarmou a mala, trocou de roupa, tomou banho, dormimos por uma hora, fomos para o BGS. Virado. Eu lembro que vocês dormiram no BGS, alguém pediu para acordar. Eu dormi, eu dormi. Eu falei isso com o Tokens Live, ele não lembrava. Mas na época eu estava, eu estava quase namorando uma menina, eu conhecia ela, e o Lupe era muito meu amigo. E eu não tinha stand para ficar. Então eu cheguei para o Lupe, falei Lupe, eu estou aqui com um X e cara, eu estou muito cansado, não estou aguentando ficar em pé. As pessoas vinham tirar foto comigo e eu saí com cara de zumbi. Falei, velho, eu preciso de um lugar reservado, você tem algum lugar para eu que posso dormir? Ele falou, mano, tem um stand, se eu não me engano, era da HyperX, que tinha um sofá e era aberto. Falei, mano, é aí que eu vou. E eu deitei, eu botei minha cabeça no colo dela, da minha perna no colo do Lupe e eu dormi. Nem sei quanto tempo eu dormi. Eu dormi ali aberto, o pessoal tirando foto minha ali, foda-se, porque eu não aguentava, eu não aguentava ficar em pé, porque eu não dormi, eu não tive descanso. Aí, teve isso, é... RMA? Não, isso foi BGS. Isso foi BGS. Aí teve o campeonato em Oakland, que aí já tinha desgastado tudo do time. E assim, de novo, eles podem ter outra visão disso tudo, estou contando. A sua, claro. O que eu acho que aconteceu. Para mim, o que gerou o maior desgaste que acabou com aquele time foi a minha postura e a postura do Zal no Mundial. Tá? Mas... Para mim, para mim foi isso. O que eu acho que aconteceu. O que eu acho que aconteceu. O que eu acho que aconteceu.